Olá pessoal do canal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como postar qualquer vídeo no YouTube sem ter problemas com os direitos autorais, para isso teremos que alterar a tonalidade da música. Para realizar este feito eu vou utilizar o Sony Vegas, você pode estar baixando ele pelo Torrent ou então pelo próprio site da distribuidora, uma versão gratuita ou seja. Primeiro selecione o arquivo de música que você quer colocar no seu vídeo, como exemplo aqui eu vou utilizar a música Wake Me Up, você irá arrastá-la para o Sony Vegas, aguardar, clicar com o botão direito e nesta opção de propriedades e aqui nessa parte de baixo onde está escrito método, você vem aqui e coloca clássico, logo em seguida você vem aqui em Pitch Change e coloca para 1,1, em seguida pressiona OK. O próximo passo é você ir em File ou Arquivo e colocar renderizar como ou RenderRes. Depois basta você escolher um modelo, o qual você preferir, tem diversos e escolher o local onde você vai salvar o nome e apertar em Salvar. Depois é só pressionar Renderizar ou Render e você vai começar a renderizar o seu arquivo alterado como você deseja. Logo depois que você fizer isto, você já pode jogar este áudio direto no seu vídeo que não vai ter nenhum problema em relação a direitos alterais e o YouTube não vai conseguir identificar a sua música, porque o YouTube atualmente utiliza um sistema que ele tenta detectar a mesma tonalidade de música para conseguir buscar estes vídeos que estão infringindo estes direitos e alterando você não tem este problema. Bom, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esquece de dar um joinha nele, compartilhar, deixar um comentário, se inscrever no canal que é muito importante, seguir a gente no Twitter e ver os outros vídeos. É isso e até a próxima!